Por que que para algumas pessoas a tuberculose é hereditária? Parece que as pessoas são mal informadas, mas isso é só falta de informação? Essa é fácil de responder, a hereditariedade é a condição social. Quer dizer, se você vai pegar essas pessoas pobres daqui, a geração anterior, os pais eram pobres, os avôs eram pobres, os sataravôs provavelmente eram escravos. Onde a tuberculose está instalada são cidades com elevado adensimento populacional, com grau de urbanização grande, onde se produz riqueza, mas a riqueza não é distribuída de forma igual. Alvorada, lá no morro, que beleza, ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente de sabor. O sol colorido é tão lindo, é tão lindo, e a natureza sorrindo, tingindo, tingindo. Alvorada, lá no morro, que beleza, ninguém chora, não há tristeza.